Policiais da ROCAM prenderam uma dupla que estava fazendo arrastão no bairro Água Mineral, zona norte da capital. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 Água Mineral, Água Mineral, Água Mineral. Olha, eles foram flagrados com produtos de roubo e uma arma caseira. É, a matéria dele que no passado era conhecido como DJ Mota. Tony Black, um dos maiores DJs da década de 70 e 80. Eita! Ele tocou nas festas de aniversário de Dr. Alberto Silva. É o novo. Dona Gênero Moraes, ele foi DJ, é. Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e amostra. É, Smart. ROCAM Capital, porque nós falamos assim, porque no interior também nós temos a ROCAM em ação. Ali na Água Mineral, dois homens circulavam normalmente. Só que um popular fez uma ligação para policiais da ROCAM e os policiais foram atender o popular. E o popular estava com a razão. O homem indicou a dupla e a dupla foi presa. E com ela, vários objetos. Nós estamos aqui com o capitão Marconi. Capitão, que objetos foram levados da população por esses dois elementos? Tony Black, nós tivemos apreendidos, além da arma de fogo, de fabricação caseira, um modelo bem parecido com uma pistola. Além dessa arma de fogo, nós encontramos relógio, encontramos colar, smartphone. Então, essa dupla estava ali no bairro Água Mineral, praticamente fazendo um arrastão. Então, eles primeiro praticaram assalto a um transeunte, que acionou de imediato a equipe da ROCAM. E logo em seguida, a equipe se deparou com outro cidadão, que também havia sido roubado por essa dupla. Ambos repassaram as características de forma idêntica. E logo em seguida, a equipe da ROCAM conseguiu localizá-los. E durante a abordagem foi encontrado o que nós já falamos anteriormente. Pelo que o senhor percebe, esses homens já são contundentes? Ou estavam iniciando ali no submundo do crime, capitão? Já tinham passagens criminais. Depois da apresentação, foi checado toda a vida pregressa deles. E realmente foi confirmado que eles tinham passagens. Francílio Souza, o capitão Marconi, ROCAM, falando da ação de dois marginais na Zona Norte da capital, na lente. E está na tela da TV Antena 10. Está certo. Olha aí, uma dupla suspeita de assaltos, Zona Norte e Teresina. Eles andam por aí, mas a polícia também está andando por aí. Está ligado para atirar de circulação. Bandido, vagabundo. Que estiver fazendo merda de assalto aí, querendo se dar bem. É grade, viu? É cana para vocês! Cana, 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 cana. Grade, 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 grade. Vai parar lá na gaiola, viu? Vai para a gaiola, viu? E vai entrando e não demora, viu? Vai para a gaiola, desgraçado! Torabrita! Brita! Polícia está aí ligado.